O que eu estava pensando, estava tão distraída Agora só que estou amaldiçoada Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre Eu sinto que estou à beira de um penhasco Essa gente me lança, me lança que estou buscando Estou preso em um paradoxo e quero sair Queria achar a solução pra todo o que soube logo o fim Mas sinto como uma marionete Gostou porque o meu velho preto parece um moço Que é por trás dessa dança E quando você vai Até o ano já continua e tentando crescer Essa só uma insanidade Queria ter o presente e o passado poder mudar O futuro me ataca como um bando de cobras Seus olhos, seu sorriso lindo é do que ainda me lembro Memórias que me causam tanta angústia Uma justificativa de algo injustificável E com um princípio e apagorante Não sai da minha mente a cada dia estar mais forte Eu não pude saudável Eu não pude saudável, me falou Mas tanto que o meu velho preto parece um moço Que é por trás dessa dança E quando você vai Até hoje eu continuei cantando crescer Essa só uma insanidade Eu não pude saudável, me falou Eu não pude saudável, me falou Eu não pude saudável, me falou Eu não pude saudável, me falou